A Cacine pergunta, a Cacine também detectou dados dos anéis? Se sim, quais seriam? Do que são formados? Muito bem, ela detectou muitos dados dos anéis, né, cara? Na verdade, ela descobriu o anel que não tinha sido descoberto. Ela mapeou os anéis, ela mapeou os gaps, que a gente chama, famosos que tem ali. E ela descobriu satélites que orbitam o Saturno dentro dos anéis. Ela descobriu muita coisa, descobriu como que boa parte dos anéis são formados. A Encélado, por exemplo, é responsável por formar um dos anéis de Saturno, porque toda aquela pluma dele que ele espere lá acaba congelando e ficando ali na órbita de Saturno. Os anéis de Saturno, basicamente, são pedrinhas de gelo. Basicamente é isso. Tem um pouco de rocha ali misturado também, mas a maior parte da constituição dos anéis de Saturno é gelo. E foi um dos trabalhos muito grandes que a Cacine fez, foi esse de mapear, entender os anéis de Saturno. Então, fora as imagens, daqui a pouco nós vamos mostrar aí, as imagens são espetaculares que a Cacine fez.